Olha o 45, olha o 45 É a lama de Kiko É Isso é capital da trilha Mapeamento da trilha sem capa Chama na bota E aí meus amigos quadrilheiros Hoje é dia de inaugurar O novo Gnarle 570 AT6 2024 Já vai começar com essa besteirinha aqui Estamos tirando na hora, na hora, na hora Aqui o quadriciclo zero Esse aqui é o novo protagonista Da turma do quadriciclo Novos Gnarle AT6 da Segway 570 cilindradas 2024 Neste momento o objetivo da trilha aqui É fazer o mapeamento da trilha de 100K Aqui para você que está vendo esse vídeo Se liga aí que logo logo vai ter abertura de inscrição O maior evento de quadriciclos do Brasil Está prestes a acontecer e logo logo você vai ficar sabendo E a inscrição vai ficar aberta Então fica aí ligado para não perder a sua vaga Agora a gente vai comer lama E testar o novo Segway AT6 No meio da bagaceira Na capital da trilha Para fazer chama na pressão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem comigo que a trilha de 100k vai ser Fodástica É chão papai, tamo do quadrecinho como é o canal do Brasil Só vem Lá vem Major, chama o Major O homem sabe trabalhar, o homem sabe trabalhar Olha quem está na minha garupa aí, Guilherminho Testando o quadriciclo aqui já na... Um garupa papai Vamos ver aqui? Bora Arrocha É pressão, meu amigo Aqui desbravando o caminho, a gente já deu... Já andou 17km aqui pelo GPS A gente passou lá embaixo daquilo arroado Fez a volta por cima tentando achar caminho Pegou voltando E agora achou o caminho correto pra poder passar na arroado Voltar, passar por aqui Beirando o mato aqui, ó Tudo isso pra trilha de 100k Ele vai Chama, chama Dale Cuida Vai Guilherminho lá embaixo tentando achar caminho Passar aqui, ó Vou dar ele por aqui e por cima Ah, vai Olha Sim, olha Não bota o pé pra fora não, não bota o pé pra fora não Isso é capital da trilha Mapeamento da trilha e 100k, papai Chama na boca Dá no banho, Major Dá no banho, Major Vê como é o mapeamento de uma trilha A gente passou aqui três vezes Tentando achar esse local e não achou Teve que ir pra sede do Engenho Arrudeou voltando Perguntou o cara Fez ele por aqui saindo E agora vai pegar a trilha normal Seguindo pra lá Tem um riachozinho lá embaixo Top Tomando quadriciclo Desbravando aqui Mapeando a trilha de 100k Se você não vier Só você não vem Chama, papai Hi Chama, papai Chama, papai É show, papai É show Aí vem Jader Pra primavera A capital da trilha A primeira trilha dele Nunca fez trilha Me convidaram Aí convidaram, né? Gabriel convidou Isso aqui era uma trilha normal Uma trilha normal Aí o cara trouxe Um tênis de dois mil contos Aqui, ó Isso é uma vida especial A tênis especial de dois mil contos Pra jogar na lama Aqui em primavera É o trilheiro de shopping, papai Eu acho O trilheiro de shopping É, olha Tênis de dois mil contos Calça jeans Camisinha colada Capacete Vem, vem, vem Tá Ei Senta a pressão aí Senta a pressão Rapaz Só de equipamento Aqui tem os cinco mil contos Mas na próxima Eu tô preparado Na próxima eu tô preparado Aí sim Tu no quadriciclo Maior canal do Brasil, papai Chama na pressão Ópa aqui Um olho d'água aqui Fui A gente tá desbravando o caminho Vamos puxar agora Pra poder Tacar pau aqui Ópa aqui Arrastou Não tem tratou No mundo que passa aqui não Patrô, ópa aí Ópa aí Óé pra isso Vai dar bom aqui Quando passar cem quadriciclos Vai dar bom Vai, macho Ei, tu faz aí, macho Dois mil anos depois Aê! Tiraram o gordo da lama. Coisa linda, papai! Olha! Olha! Ah, agora deu bom? Lá vai, viu? Chama, parrinho! É pressão, pô! E aí, patrão? Vamos desatolar? Eu disse ele que tem mais força do que um tratom Bora desatolar? Ele tá vindo aí um tratom, só não vai puxar E é? Vamos filmar a turma ali, pera aí Se quiser a gente puxa, viu? Ele tá vindo pra dor, rogando ele Beleza Que cena linda, meu irmão Que coisa linda, véi Olha o 45, olha o 45 Esse bicho é meio doido, véi Meu Deus do céu Vai, 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 vai Véi, categoria, categoria Vai, 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 vai Vamos ver aqui Ô, coisa linda Ó pra isso, véi É um espetáculo É show, papai Ai, coisa linda Vamos dar um banho no bichinho agora Vamos ver A gente já gravou O percurso inicial Da trilha de 100k Porém, vocês já viram que tem lama pra caramba E vamos novamente Passar por lá pra ver como é que tá O caminho que a gente já deixou esbagaçado E remapear a trilha aqui No GPS aqui, ó GPS Então, vem comigo Vamos nessa Ó pra aí, ó pra aí Então Bora Ai, ai, ai Virou onda, viu, pai Dá ali, Majão Ah, miserável É show, papai Coisa linda, papai Ó pra aí Espetáculo Chama na bota Fui, pai Ei Aqui na frente Separa os homens dos meninos, viu É a lama de Kiko Lama de Kiko Nossa senhora Vigi Maria Olha pra aí Chama, pai Chama, pai Essa aqui É a lama de Kiko E obviamente Que não tá tão ruim Neste momento Neste momento Por causa desse riachozinho aqui, ó Ó aqui No dia da trilha No evento De 100k Nós vamos desviar essa água Pra aqui pro meio Da lama de Kiko Pra quem vem de fora aí Pra quem vem de São Paulo Rio de Janeiro Maranhão Maranhão Ceará Bahia Aqui, ó Aqui separa os homens dos meninos Eu quero ver Neguinho chorando aqui Na lama de Kiko, papai Chama na pressão Aqui parece fácil Mas a gente vai desviar Essa água aqui, ó Quando ficar no meio da bagaceira ali Eu quero ver gente chorando Eu quero ver gente chorando aqui Ai Aproveita enquanto ela tá assim, viu Ai Ave Maria É pressão demais, meu amigo Eu quero ver a turma fazer isso aqui Quando tiver essa água desviada Eu quero só ouvir Tá falando 4x2, vamos lá Major, isso é só uma palhinha Da lama de Kiko 4 quadriciclos passaram e fizeram isso Imagina assim Olha aí, ó Imagina 100 quadriciclos passando aqui Meu pai do céu Tudo quadriciclo é o canal do Brasil Vem pra cá, papai Brilha de 100 carros Só os pontos Conseguem passar por aqui É show Chama No 4x2, né No 4x2, chefe Vai, 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 vai Tirou a onda, viu O guardinho bota pegado Aqui eu aprendi com o melhor que tá tendo Aqui eu aprendi com o melhor que tá tendo 4x2, tá na minha mão A partir de agora E é esse quadriciclo Que vai participar da trilha de 100k E você não pode ficar de fora Fique ligado na turma do quadriciclo Logo, logo aí a gente vai soltar as inscrições São vagas limitadas Apenas 100 quadriciclos Terão acesso a essa trilha aqui De 100k Da turma do quadriciclo Então, cuidado pra não ficar de fora Muito obrigado aí A turma Os marinheiros aqui de primeira viagem já, né Primeira vez aqui na trilha Também, Gabriel Primeira vez na trilha Major já é veterano E Guilherminho Pra quem não sabe É um organizador Nada mais, nada menos Do que a trilha de primavera Quem manda e desmanda É ele aqui Chama na pressão, papai Toma do quadriciclo Maior canal do Brasil Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até agora E vem comigo que é show, papai Rumo agora a 200k, papai